No Momento Esportivo de hoje, seguimos atualizando as notícias com relação ao coronavírus. Hoje o William Lopes fala sobre a Maratona de Nova Iorque, a prova mais concorrida do mundo, que foi cancelada. Oi Ana, tudo bem? Muito boa noite para todos, boa semana para vocês. Olha, vamos atualizando as notícias aqui, hein? Hoje a gente fala da Maratona de Nova Iorque, porque é uma das provas mais cobiçadas, mais importantes do mundo inteiro. Olha o que tem de brasileiro que sai daqui para competir e para disputar essa Maratona de Nova Iorque, não é brincadeira não. Todo ano, mais de 50 mil participantes, todos os anos, eles estão lá disputando essa prova que é importantíssima no calendário do atletismo mundial. A competição, a prova, a Maratona de Nova Iorque, 42 quilômetros, pouquinho mais de 42 quilômetros, essa prova não foi adiada não, em função da pandemia, foi cancelada. Então, essa temporada de 2021, nós não teremos essa prova, essa Maratona de Nova Iorque, que seria só em novembro. Mesmo com o tempo aí, os organizadores acharam por bem cancelar a prova. Só o ano que vem, então, seria a edição de número 50. A criação dela foi em 1970 e, realmente, eu repito, a maior prova de atletismo do mundo. Todos os anos, muita gente realmente pensa em disputar e tem esse objetivo de disputar essa prova. Passa para o ano que vem, então, é uma mudança em função disso, em função da pandemia do coronavírus, mas os organizadores acharam melhor, por bem, cancelar e voltar à edição de número 50 só em 2021.